Amor, só amor, a nós e um povo com cana se para... Pedi desculpa, e a boss, e a Justino Delgado, minha garante, minha irmã, alguém que gosta de mim e alguém que tem a tua conspiração para ela. Agora, na Bíblia, no livro de São João, capítulo 1, ele fará, se confessarmos os nossos pecados, ela é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar toda a injustiça. Deus, bom, e Deus que está por trás desse, porque a hora que eu tenho Deus no nosso coração, e que eu preciso não ter medo, na Bíblia, fala como há, e por aí vem um milhão de guerreiros, 500 mil tacais para a esquerda e 500 mil tacais para a direita, verdade, porque vou ter Deus, vou ter salvação. Tudo o pecador tem ara, mas às vezes, era como a taara, e que eu não era de nós. E de Satanás, Satanás, te luta contra filhos de Deus, mas Deus que é tudo bem, Deus está sempre no atraso. Nunca se me segurando, lembrando, em 2018, quando eu fazia um direto, me falava Justino Delgado, me falava Justino Delgado, porque estava chocado, estava com raiva, me falava Justino Delgado, não fazia direto às 8 horas, mas tinha que hora de fazer direto, me bloquear, porque Deus estava com raiva, me bloquear, me falava Justino, o nosso povo guinês não ama, canta para nós, nada para nós, nada para sair, porque se no caso, e trabalho, e a médico, não é bem, mas que pensamento, está bem atacado, não é bem atacado, Justino Delgado, e alguém que gosta de chute de mim, e cadê os, desde Guiné, desde o tcham menino, que pega, vai se caça, sempre há alguém que trata bem, mas a mim fica chocado, eu saí, duas semanas, que eu saí na casa de Justino Navarreiro, o nome, e estava, ele ligando, e falava bem porque causa, sabe, vai bater aquela, alguém que gosta de mim, bem, depois de duas semanas, para mim olhar, se filho sinta que alguns indivíduos, na rede social, não cobram, não, fica chocado, eu falei, fica normal, então, Justino Delgado, esteve aquela duas semanas, nasceu calma, foi tudo bem, tudo maravilha, não saí de Baleiro, não vim ter Lisboa, na zona de Alto de São João, no cemiteiro, lá, e tem uma amiga, que era Crete, que tinha um bar lá, não vai fazer assim, convívio, eu não sei, ele vai ter Baleiro, vim para casa, depois de duas semanas, para ver se filho sinta, e não ofende, e não humilha, fica chocado, logo dedo para a ponta aqui, não tenta ligar Justino, não tenta ligar, afinal aqui no Facebook, que não funciona, lá, você vai querer responder, vai seguir direto, vai falar, ai, Justino, não vim, não vim atacou, para mostrar o que não vim que é covarde, não, mas lhe foi um grande erro, afinal, e tem o satanás, diabo, que apanhava filhos de Justino a instruir para vim humilhar, Antáraba, Sivigela, Antáraba, Sivigela, porque na Guiné-Bissau, e tem o satanás, que vim para vim destruir, República da Guiné-Bissau, que são filhos, mas a nossa Guiné-Bissau não forma, ele está chocado, mas ele está contente, porque, ninguém conseguiram se parar com o destino, Deus vem, Deus vem mostrar, esse que é verdade, e Justino Delgado dá um Um bofutado a Simão E dão um bofutado a Simão Porque durante esse tempo Justino ficará silêncio Justino vai patear E não vai falar nada Porque se lhe der entre ele Ele que tinha nada a ver Nem coge aqui direto Que esse filho não faz Que Satanás E coge aqui Ok, fica em silêncio E dão um bofutado a Simão Mas Deus 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 e Todo-Poderoso Deus e Poderoso Tendo a dia O tempo julga tudo O tempo julga tudo Nunca vai vir a ser verdade É Nique vida própria Mas Engana papiatio, engana vai longe Continua a acreditar a Deus Que Deus não faz justiça Deus não faz justiça Se alguém falar Um dia Como eu não tenho Um filho de Guiné Que não pega Filho de um amigo Para me encontrar Um amigo Um cara De Deus E Mestre só Pedir justino Delgado Para ir de Portugal Porque 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 eu não tenho Mas 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 você não Não pediu disculpa Disculpão A mim A mim E foi um curso E foi um curso montado Para separar Mas Deus Mais forte Deus mais forte E Na volta pediu Desculpão Portanto Na confeção Se eu mora Se eu mora Com a boca Não tem nada Não tem nada Mas nada Desse E foi um curso Muito bem montado Para destruir Um amigo Irmão Amigo Irmão Sempre Desde Guiné Antiga Portugal Tudo Dificuldades Que teve Lí na Portugal No sebe Sempre Me batiu Força Dei 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 Obrigado Deus Começou a fazer julgamento E é julgamento Não contou Mas Não pediu Desculpa Mais um Meaz Justino Delgado Desculpa Ok Não disse a voz E esse que Te ensine Um pedido Desculpa De Justino Delgado Porque Homem honesto Ora Cuiar E Tem que ter O consciente Para pedir Desculpa Ora Tem que ter Razão Amor Só amor Anos e um Pobo Cucana Se para